Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Quando eu fico com pistola, jogando Cuphead, eu venho assistir o seu canal. Ah, você teve aniversário mesmo? Ó, não esquece a data não, senão ele fica triste, hein? Me manda parabéns no dia do meu aniversário. Que dia que é o seu aniversário? Ô, Boni, claro. Setembro é o mês de aniversário do meu pai, se você dá. Vamos ver onde é que a gente estava. É, amanhã vai estar o... Flea de Facilite. É, amanhã estamos voltando com Roblox. A gente gravou com o Pablo, ficou legal. Pô, João, que saco, hein? Tô dando uma raiva, né? Como cai a matéria. Ó, eu acho que a gente fez essa fase aqui. Red Reef Resort. Agora a gente vai fazer Inside Islands. A gente vai colocar de manhã. Quero ver aquele apoio, hein? É. Se tiver bastante apoio, a gente vai fazer live. É. Cadê eu? Ah, eu tenho que soltar o coração pra você. Não. Ó o seu controle ali, tá vendo? Não vai. Botõezinhos, eu tenho que achar alguém aqui, ó. Pronto. Tá. Aperto o L e o R. Pronto, tá. Tá aí. Vem quase depois de pegar o Marcos. Será que a gente consegue pegar? Porque da última a gente pegou um outro personagem, não foi? Foi um que era 3 em 1, não é? Aí joga coração. É, já. Aqui eu tenho que ir pro chão. Eu tava no ar, não consegui jogar. Pera aí. É só o Kirby que joga corações? Acho que é, né? Opa, e aí, Xará, gostou do Man of Maiden? Legal, né, gente? Vamos lá assistir o YouTube no Aviso. Vamos lá, o YouTube no Aviso, tá sacaneou muito a série. Vamos assistir o Man of Maiden. Ô, Ronaldo, tudo bom? Ronaldo. E aí, Maicon, beleza? Não, acabamos de começar. Gente, vamos lá assistir o Man of Maiden. Vamos, que eu tô triste. Tá muito legal. Tô com tanta vontade de fazer esse jogo, o YouTube não tá facilitando. Tô facilitando. Vamos, vamos, vamos. Ai, Deus. 9 do 9? Você faz 9 de setembro, então tá chegando, rapaz. É semana que vem. É segunda o aniversário do bolinho, hein? Opa. Você vai comemorar comendo bolinho de arroz? Eu já sei o que ele vai querer de live. Ah, o que será que ele vai querer de live? Eu já sei. Ah, eu já sei também. Agora eu já me saquei. A gente faz. Você. Pera aí. Ah, sou eu. Vai. Aí. Dia 2 de agosto foi o aniversário da sua mãe. Você comeu frango assado, tomou Coca-Cola? É gostoso, hein? Puxa aí. Olha aí. Como é que eu puxar aí assim? Opa, pega. Então, itens. A gente precisa de mais... Ah, pega. Eu divulguei na comunidade porque vocês viram que... Olha, agora também tem o Teias de aranha. Ó, precisa pegar mais. Cadê Inazuma? É, o Inazuma, se a gente for mandar, vai ter que ser o velho, viu? Porque o novo ainda não foi lançado. A gente quer ver se amanhã, se der certo, a gente faz a live de Spyro. Vocês já chegaram a ver esse jogo? Spyro Trilogy. Acho que eu vou ter que treinar um pouco. A gente precisa de mais amigos. Tem gincana na sua escola? Não pedi live, não. Não, a gente não vai fazer todo dia. A gente vai fazer. Nas férias a gente vai conseguir. É, nas férias não tem problema. Hum, deixa eu ver. Deixa eu, vai. Isso, soltou aqui a teia. Nossa. Não, é você. Aí, fui. Pronto. Teja amarrado na teia. A gente vai fazer de qualquer maneira, Bolinho. É, fica tranquilo. Porque a gente vai estar de férias ainda. Ah, o Michael falou que não se importa. Olha lá, o que pareceu. Férias na Zuma. Vocês gostam da Zuma, né? Olha lá. Ah, não, não queria trocar. Ah, que pena. Bom, mas eu ainda tô com a teia. Você pode pular aqui na teia. Ah, esse mesmo só tá tendo gincana nessa escola. Você gosta de gincana, Mari? Na minha tinha umas espécies de Olimpíadas, mas eu sei pianó porque eu sou péssimo em todos os esportes. Na minha tinha também. Que novidade. Deixa eu ir agora. Acho que vai ter que pôr a redinha, hein? Ó, a redinha. Aí, ó. Essa redinha faz a gente escapar. É engraçado que esses bichos aqui a gente não consegue matar, né? De baixo pra cima. Ah, peça grande. Essa é importantíssima. Vem, quero ir pra escola segunda, só tem gente chata lá. Eu sei como é que você se sente. Lilian, aranha, Lilian, aranha. Olha lá, Lilian. Dá um coraçãozinho lá pra ele. Ah, é. Pode vir. Vamos, mais um pra nossa equipe. Opa. Pronto. Esteja apaixonado. Valeu, Michael. Obrigado. Vai ser de noite? Não, a gente vai soltar o vídeo de manhã, mas a gente tá querendo fazer uma live também. Mas vai depender se vocês assistirem. Vocês estão pedindo tanto Roblox, eu quero ver o meu canalização. É, eu quero ver quem é que vai assistir. Ó lá, dá o coraçãozinho. Aí, ó. Nossa, peraí. Pluguei. Pluguei. Matei sem querer. Já que eu nem fiz nada, só encostei nele e ele já morreu. Ó, um urso. Vai no restaurante amanhã? Ah, beleza. Bom. Gostoso o restaurante? Chique, hein? Ah, tá dando fome. Estou bem. Estou ficando com fome. Puxa, filha. Nós estamos com um set no Face. Opa. O que quiser, viu? Fica à vontade. Jurassic The Hunter, tem muita gente que pede. Eu acho que eu vou continuar assim, viu? Eu vou voltar, né? Faz tanto tempo, né? Eu acho que quando a gente começou a fazer esse jogo, ele tava com... Aquela qualidade bem estranha. Tava o quê? Aquela qualidade bem estranha. O ódio tava estourado. Até hoje tem gente me xingando por causa desse microfone estourado que a gente usava. Olha, dá um coraçãozinho ali em cima. Olha, olha. Gato. Oi, gato. Dá um coraçãozinho ali. Aê. É, o Dribbly. Olha o Dribbly. Oi, gente. É, o Dribbly. Vai fazer nove. É, o... Vai fazer nove do dia nove do nove. O bolinho nasceu. O bolinho nasceu dia nove do nove, se ele tem 15. Deixa eu fazer as contas aqui. Nasceu em 2004. Dá pra mim. Deixa eu ver. Aqui, Pop Brox, pronto. Não, a live vai ficar salva. Pode ficar também. Esse jogo aqui tá muito lindo mesmo. Não, não. Acho que você vai ter nada. Esse jogo todo mundo gosta. Pera, gravaram Roblox, Feat the Facility? Gravamos. 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 Só pra ver se a gente consegue ver. Vamos ver se vocês vão assistir mesmo, hein? Gente, assistindo. Porque tá difícil, viu? Vocês tão falando tanto que eu vou cobrar. Quero ver. Se não assistir, a gente nunca mais faz. Tão ouvindo a trilha sonora do Super Homem Junior? Quero entrar pra jogar Roblox. Ah, se a gente fizer uma live, acho que dá. Vocês têm que assistir. Mas o NPD é do Desenquéns. Se vocês vão assistir ou não. Pode só ver. Já comprei o meu mouse hoje pra jogar Minecraft. A minha já tá toda trabalhada aí. Os equipamentos, mas... A gente tem que ver o que vai acontecer. Eu já sei a live. O objetivo desse jogo é... Pegar todo... Passar de fase, é claro. Mas passar de fase pegando os itens especiais. Cada fase tem. Essas fases aqui, por exemplo, elas têm uma peça de quebra-cabeça especial. Oi, Tiane. Que bom que você voltou. Novelha japonês. Peraí, peraí, peraí. Aqui, aqui, ó. Vem cá. Ah, com certeza. 15 minutos de novela, que é o tempo total, já usou 4 roupas. Gostei. A gente tá querendo recomeçar a jogar Minecraft. A gente já fez alguns vídeos no canal. Às vezes não foram tão bem assim. A gente tem esperança de que agora melhore, né? Eu quero o Marcos, gente. Hã? O Alexandre falou que ele quer o personagem chamado Marcos. Nossa, peraí. Tem coisa aqui assim, né? Não sei. Será que tem? Você quer subir aqui? Vamos explorar a superfície aqui, essa parte aqui. Olha. Só tem. Olha só. Nossa, vida. Tem tudo. Free the Facility Identity 5? Tem. Tem grande semelhança, assim, de fato. Mas o Identity, é claro que é um jogo mais trabalhado, porque ele é um jogo independente, né? O Free the Facility tem que fazer tudo na plataforma do Roblox. E como vocês sabem... Eu não sei, mas parece legal. E aqui, tem alguma coisa? Vou se explorar? Acho que não. Então vambora. Você também tem um canal no YouTube, Tigre? Faz mais new... A gente tá gravando hoje, Marcos. A gente tá com muita dificuldade. Não. Não. Ô, Lucario, manda aí que eu acho que eu não consegui ler. Tenta pegar ele ali, ó. Ah, eu vou. Substitui o CPU que tá igual o meu. Pera aí. Soltar. Ô. Aí, foi. Substitui que tá igual o meu. É o drible. Dribble na CPU. Vou dar um drible na CPU, aí, ó. Easter eggs. Fui pegar coxê, não. Você não demora, não. Ai, que gostoso. Oxinho. Nada mal. Ó o tamanho. Nossa. Ó, depois dá coração, hein. Um mosquitão e um ursão. Vamos dar coração, dar coração. Ela tá atacando com corações, João. Tá atacando com excesso de fofura. Opa! Super ataque, gente. Nem sei o que foi isso. Vai dar pra coração, foi isso? Fresh rush. Fresh rush. Já dá coração. Pronto, ó. Tá pro outro ali. Western. Pronto, tá. Vai, mosquito. O mosquito vai entrar no lugar do outro. Isso, titio. Beleza, aí. Etienne, mas que jogo legal. É, nós estamos com o mosquito da Dengue aqui, tá tudo. Chikungunya. É, Dengue, Chikungunya e Febre Amarela. Ui, meu Deus. E o Zika. Esse mosquito aí de Egipte é versátil ou não é, galera? Quanta doença que só um mosquitinho espalha, hein? Você tem que ser polivalente na sua vida igual ao Aedes aegypti. Aí, olha. Olha que beleza. Ancestor. A gente gravou esse jogo, viu? A gente gravou. Acho que eu vou mandar amanhã. A gente gravou, Ancestor. Estou gostando bastante. O Pablo do Roblox. Ah, oi, Pablo. Ele jogou com a gente. É, o Pablo. Ele jogou o Roblox com a gente. É, hoje ele jogou. Ele estava lá. Em breve o vídeo vai estar no ar. Estou pistola no Cuphead. Que nem meus vídeos. Seus vídeos me relaxam. Eu fiquei tão pistola, mas estou pistola. Tinha que usar um cheat em um boss do Cup. É, esse jogo... Nossa, que porcaria. Caiu. Acho que eu ia perder. Slime Rancher. Ah, conheci o meu. Eu tenho 37, a Lilia tem 36. Novinhos. Novinhos. Meu nome é Valsenir mesmo. Legal. Você já vem vindo, Valsenir. Pegou tudo? Volta ali. É, pegou. Tudo. Tudo. Echoes Edge. É verdade. Eu tenho 19 e a Lilia tem 18. Nós temos metade. É, verdade. Cada perna. Eu já gravei Roblox Fashion Famous com o Daniel. Faz uma live de Corrida do Mario. A gente fez os ontem, Pablo. Foi ontem. É. Você não estava aqui, né? Vamos ver se a gente consegue gravar mais. Viu? A fase do link de sepê. É toda gelada. Uma fase para entrar numa freia. Alguém vai querer? Foi no lugar de alguém. Bom. Peguei o fogo dele. É, já sei. Derrete ele. Ó, que é muito útil, hein? Pegamos Tuto. Será que foi Tuto? Os melhores de vídeos de Corrida com vocês com raiva é muito engraçado. É, Mario Kart tem dado muita raiva. Tem o Dom, né? Nossa. Ah, ah. Você conseguiu descobrir qual é o esquema aqui? O vento me empurrou. Ah, o vento levou. Me empurrou e me fez pele. É, preciso voltar a treinar Sonic Mania Plus. Pior que é o jogo que eu gosto, viu, Mario? Ah, esse aqui é bom, né? Esse aqui. Se quiser matar ele. Droga. A hora que você falou, ele já tava virando churrasco. É, tem coisa aqui, ó. Vamos pegar. Ó. Estourou coisa, ó. Tem ali em cima também. Aqui, ó. Vamos se te taino. A jada tava se empurrando. End and the machine. Isso é legal. A gente fez, sim. No episódio, né? Dois. É. Só que aí vocês assistem, gente. É, aí o vídeo morreu. Não tinha gente pra assistir. Olha o outro item, hein? Olha, calado. Deixa eu dar tela aqui. Vamos. Vamos, porque agora tem tela. Aí. A jogabilidade do Kirby, ela não muda muito ao longo da história. Onde ainda eu vou trazer o primeiro Kirby de Nintendinho aqui pro canal. Eu não sei se a Lina chegou a ver esse Kirby ou não. Nintendinho. Aqui eu vou precisar de uma gelada, né? Não se empurro. Gente, a gente vai quebrar ali. Vixi. Pera aí. Vou tentar pensar. Nossa, montei no mosquito aqui. Será que tá lá em cima? Talvez, viu? Eu não sei o que vai ser a próxima live, mas eu tô pensando em trazer o Spyro. Vai ser lançamento. Acho que vai ter bastante gente vendo. Olha, quanta coisa! Beleza! Aí, abriu tudo. Abriu tudo agora. E ainda abriu uma porta. Pega o chapauzinho. Olha aqui, ó. Falta aqui. Olha, vamos lá pegar. E aqui, ele não morre abrir. Deixa eu pegar. Vou ter que pôr o gelo, ó. Isso! Mais um fogo. Um trocadilho no nome do nosso canal? Qual seria? Tem a Lílian. A Lílian tá com o drible. Porque ela tá lá frente, né? Parece lá frente. P2. P2. É, a Lílian é o P2 e só o P1. Só confundir a Kirby com a Digglypuff? Não, eu também já confundi várias vezes, viu? Foi levemente inspirado, né, gente? Vou falar copiado. Aqui, ó. Joga fogo aqui, ó. Joga fogo ali, cara. Pronto. Aqui deve ter alguma coisa. Tem um personagem. Deixa eu pegar. Não, fone de ouvido. Ixi, mas se bem que era bom ter mantido fogo, hein? É... Hum, não sei se é de fogo. Nossa, se bem que... Olha o tamanho da cacetada. Aperta select. Gostei dessa. Fetal. Curo fatal. Cachoxinhas. Será que tinha alguma coisa na pavote? Não sei, viu? A gente já pegou a peça grande? Acho que não ainda. E agora? Tem o Bunkers pra gente pegar ele. Tem que voltar, né? Ah, a gente vai voltar. Vou pegar o Bunkers e a gente já volta. Eu tô amando esse jogo também, viu, Echera? A gente já fez aqui no canal uma vez e a gente tá fazendo de novo de tanto que a gente gosta. A gente já zerou ele. É uma delícia esse jogo. Foi pra mim, né? Hum, deixa eu ver. Bugsy. Eu sei. Dribble. Isso, pronto. Agora você é o Bunkers. A Lília... Ó, vamos descer. Acho que tem coisa lá embaixo, não tem? Foi espirrar e você bateu no nariz na mesa? Ô, meu Deus. Tá parecendo eu. Mas aqui não dá, ó. Não dá? Será que aqui é pra descer? Não, eu acho que não é. Então vambora. A Lília tá com o martelo de repito aí. O martelo do Bunkers. Obrigada, Valsun. Mario 3D World, ó. Você vai ter que dar uma porrada aqui, Bunkers. O Mario 3D World, a gente tá... Ah, eu vou ter que... Pera aí. Eu vou ter que pegar o fogo. É assim, ó. Gole aí o fogo. Pronto. Aí, agora você vai dar um... Ó, eu coloquei fogo no seu martelo. Agora, olha que interessante. Dá uma porrada nesse tronco. Ah, aí sim. Aí. Pera, vem cá. Opa, tem mais coisa aqui, ó. Tinha fogo também, caso alguém precise. Aqui, ó. Aí, ó. Agora a gente vai descendo. Ih, que gostoso. Qual anime favorito? Olha, eu não conheço muito anime. Quem conhece é o Talud. Mas não, ali acabou, né? Acabou. Vamos, vamos pra cá. Opa, que a gente já entrou na porta. Esse Donkey Kong tá te perdendo. Ai, opa. Aí minhas cachorras estão fazendo dejetos ali. Nossa, tá um cheiro. Meu Deus, eu vou ter que pausar aqui. Aguenta aí, galera. Aguenta aí. Vou ter que recolher esses dejetos. Ontem teve live de Mario Kart Deluxe que eu não vi porque tava dormindo. Ai, que pena, Romulo. Gente, pera aí que o Daniel vai pegar o cocô da cachorra que tá fedendo. Vai durar quanto tempo pra live? Mais um pouco ainda. Nossa, gente. Que fedor. É que o Donkey Kong é Donkey. Só eu confundi o Yoshi com o dinossauro da Turma da Mônica. Gente, só um minutinho que o Daniel está voltando. Que ele foi recolher o cocô das cachorrinhas. Gostam de anime vocês dois? Na verdade, a gente não assiste... Não é de assistir muito, não. Não é de ler muito. Na verdade, não. Oi, Vitória. Isabela Vitória. Salve. Já tem quantos minutos da live? 22 minutos. Pronto. O Daniel voltou. Nossa, gente. O cheiro fica no ar. É. Vini Planeta Dragon Ball Z. Oi. Luigi e Mario, só que verde. Não, o Luigi já foi o Mario verde. Vocês jogam Mario Part 2. A gente fez um vídeo. É. Obrigada, Pablo. Vamos lá. A gente tem que esperar. Tem que descer. O vento está me puxando aqui para... É. Vai ele puxar para cá. Pisa aí, ó. Aí, ó. Acho que a gente consegue vir para cá. Abriu. Ótimo. Olha lá, pisa ali. Pisa ali em cima. Pise aí, pise aí. Acho que a gente desce de novo. Nossa. Olha aquele urso lá. Vem. Peraí. Acho que é para cá. Bom, quer dizer... Desci, desci. Ai, tem um monte de coisa ficando. Tem que pisar ali. Pisou? Aí. Ó, peraí. E agora? A cachorrinha está... Acho que ela está querendo mais comigo. Olha ali, ali. Opa. Tem um monte de... De coisinhas. É, olha... Ah, aqui abriu. É, ali também. Alguém... Ficou um monte de coisa. Espero que dê para pegar. Acho que dá, né? Deixa eu pegar. Ai, tudo trabalhado na... Na lei clássica aqui. A gente vai tentar um pouquinho mais cedo. Manhã. Quem sabe mais cedo. Hoje a gente acabou... A gente acabou perdendo a hora. Entrando um pouco mais tarde. Então, eu acho que é para frente agora, né? Para frente, vamos lá. Já abriu tudo aqui, não? Então a gente vai ter que seguir. Não resta mais nada aqui. Então a gente vai ter que seguir em frente. Aqui em cima, o martelo. Aqui você vai ter que dar uma marretada. Vamos ver se abriu mais alguma coisa. Nicolas, seja bem-vindo. Salve a você. Oi, Nicolas. Um salve. Obrigado, tigre. Mary! Olha quem está aí. Mary! Ai, que bom te ver. Quanto tempo. Colírio para os meus olhos. A presença aqui enriquece a nossa live. Vamos lá, gente. Conhecer o canal da Mary. Quem não conhece, conheça. Vai, está canal show de bola. Tem bastante Fortnite. A particularidade não está na live? Claro que não. Se vier, toma um chute no traseiro. Eu já dei ordens aqui. Se alguém desconfiar, é instabando. É. Se aparecer, é instabando. Vamos lá. Vassourinha. Gente, vamos lá conhecer o canal da Mary. Você vai pegar o da vassoura? Não. Acho que isso é um não que ele me ignorou. Ah, a vassoura? Vixe, nem vi. Não tem que entrar no plano. Não tem. Esse digre plus está meio diferente. Salve para o Nicolas de novo. Vai. É um digre plus potente. Olha. Tinha um monte de coisa ali embaixo. Você pegou? Eu vou voltar. Vamos voltar. Eita. Não tem vida. E chora. Eu acho que aqui a gente vai acabar saindo a fase. Com certeza. Eu também acho. E não vai pegar o que a gente tinha que ter perdido. A gente vai ter que voltar a fazer essa fase. Foi bom te conhecer. Que bom, Mary. Gente, vamos lá. Que é o seu canal da Mary. Vamos sim. Olha lá. Pega a chave. É. Primeiro pegar a chave. Pegou? Pegou nada. Oh, caramba. Achei que estava com a chave na mão. Que bom que você está de volta, Mary. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Alguém não quer. Eu já matei. Lembrou daqueles do Sonic 2? Tinha aqueles lançadores, né? Aqui nós quatro vamos ter que fazer pose de Beatle. Vai. Vamos. Pera aí. Venham vocês todos. Tão. Vai ver aí o que a gente vai virar. Valeu, Romulo. Obrigada, Romulo. Obrigado. Olha lá. Friend Breed. Ponte da Amizade. Ele foi para baixo. Ah, esse daqui. Vai. É o amiguinho aí que está com a chave. Ele vai atravessar a Ponte da Amizade. Para poder abrir para a gente. Alguém quer gelo? Alguém quer? Não? Não sei. Vou deixar com uma martela aqui que... Opa. Oh, meu Deus. O que é a cachorrinha aqui? Ah, peguei. Meu personagem favorito, Mario e Sonic. Agora vocês são streamers? Eu não sei. Estão dizendo aí que a gente é? A gente vai tentar uma outra plataforma amanhã também. Foi uma que o Marcelo indicou para a gente. Vamos ver se vai dar certo. É, quem sabe. Está difícil. O YouTube está difícil. Nossa, o YouTube está muito bugado. Esse jeito da nossa. Está terrível. O que aconteceu? Nada? Você ficou com eletricidade no seu martelo. Para? Eu acho que agora você pode ter um poder elétrico. Mas, Chan. Não era para formar a ponte, não? Tem certeza? Jesus, hein? Era para formar a ponte. Ah, vamos voltar. Vamos voltar que eu acho que não formou a ponte do jeito que deveria. Volta aí. Vamos ver para cima. Não. Ele não subiu. Esse aqui não subiu. Ixi. Espera aí que estão zoando aqui. Quando vai ter lá, vai ter se formado parte de novo. Venda. Fui pegar meu poder. Vai. Ah, sim. Agora sim. Falei. Ponte da amizade. Calma, Alexandre. A gente vai ver. Você viu que é um negócio meio aleatório, né? A gente meio que não escolhe muito, né? E agora? Ah, tem que subivindicar. Aí. Isso. Bem certinho. É lá, ele pausa e vem o personagem, né? Qual bom que a gente mais gosta? Ai, olha só. A gente gosta de um formigueiro. Ela até... Bolo? Ai, eu vou fazer. É, aqui em cima. Deixa eu ver. Acho que tinha alguma coisa aqui. Não. Tinha uma comidinha. Ai, minha orelha. É. Vamos. Esse fone é doloroso. Tá melhor que a ponte de usar a São Paulo. Imagina, viu? Tá bom. Me duvida. Ó, o final da fase tá ali embaixo. Vamos ver o que tem aqui pra cima. Meu personagem favorito? Acho que eu gosto do Mario. Tem um personagem. É difícil eu não gostar de nenhum zoom do Mario. Vamos descer lá. Vamos. Será? Não sei se a gente pegou aquele... É, tô achando que a gente vai ter que voltar pra pegar as coisas aqui nessa fase, viu? Não sei se a gente vai ter que voltar pra pegar o Mario. Ai, Stark. Desaprendi. Quando tem que ter um Dream Palace. Vamos ver. a gente vai chegar ainda hoje esses personagens são tudo de chernobyl é todos mutantes né e eu estava vivo quando teve a cidade de chernobyl tinha quatro anos ali era mais novinha tinha três né para onde que vai agora não pegou tudo pegou nossa nem vi que ele já pegou não volta lá no lado de um pé você tenta pegar uma ó vai ter que tá Alexandre e aí você não pegar não pegou não pegar não vai tá pego e a varinha e o rosa aí é isso aqui pronto vai ficar no lugar do Bugsy tá vambora vamos lá Mario parte 7 a gente ainda vai chegar lá a gente tá fazendo todos né vocês ainda fazem 7 Super Mario 3 2 Sim estamos fazendo estamos no penúltimo mundo né quase estamos quase terminando é mais um pouquinho a gente termina pronto vamos voltar para o nosso caminho normal hum não sei se eu ligo o seu personagem favorito é isso meu personagem favorito é o Mario tá ali não sei vamos lá ah eu não sei é difícil de é difícil decidir né o personagem favorito o que temos para cá nossa fase aqui é bem o passarinho ai eu dei-lhe uma cabeça eu dei uma cabeçada no que eu não sei se eu não sei se eu tenho uma passaria ele morreu coitado ele vira um buraco negro e faz um pouco o Kirby o Marx o Alexandre tá falando aham bem legal bom acho que a gente vai ter que seguir reto aqui atenção atenção aos detalhes o jogo é cheio de detalhes muito olha que bonita essa fase essa fase aqui não é muito caprichada mas eu fiquei bem ai não é muito caprichada cara tá Nikon's mas então tu tudo vai ter que ser naquele lugar o monte de rapidez né ele vem até eu atingir a minha cara aqui e vai ter que eu já né eu vou ficar uma coisa é porque eu acho que o moleque eu posso ter que ver ele vai melhorar eu vou ficar onde na minha cabeça eu posso usar o Power Trying for Are you mas eu vou ficar uma coisa pra ver aí você pode usar oom eu posso fazer um pouco vou ficar Tem umas tecinhas aí. Tem que vir por aqui, ó. Ai, nossa, cai na lava. Olha, tem um buraco ali, ó, gente. Vocês viram? É, então. Lava, morri. Será que faltou alguma coisa? Alguma coisa pra subir aqui? Olha, deve ter. Tem, tem morte. Eu fui esmagada. E agora... Nossa! Soga aqui, acho que não tá pra ir, não. Não, isso aí é treta. Vambora. Perdemos o personagem, gente. Gabriel, oi, cheguei. Estou pronto pra fazer uma listinha. Próximo vídeo maior parte, viu? O Gabriel era o Ian? Eu não lembro. Acho que é Ian. Ó, o Bolinho é o nosso inscrito que assiste tudo. Tudo, é. Ele é um queridão. Se tem um vídeo de uma hora, ele assiste uma hora de vídeo, gente. É incrível. Ai, eu podia não ter matado, ei. Tudo bem. Já peguei um outro aí. Beleza. Ele boa. Acho que você é difícil. Vai jogando aí, porque eu tô pegando os corações. Tô caindo. Só que você vai jogando e matando. Olha, esse Marques é bom. É bom, Marques. Bom. Tigre, você tem um canal. Parabéns. Legal. Ixi, a gente precisava de alguém com água? Não. Não. Acho que não. Você já conseguiu matar aí no... Curvy, eu acho que é um dos personagens mais poderosos da indústria do videogame. Pode pegar... Olha lá, pastarinha. Ai, desculpa. Ele é o Chang Tsung, fofinho. Aqui, ó. Não perca. Olha. Ah, você também tem um canal de música? Parabéns. É Ian. Ah, lembrei. Tá vendo? É, eu vi. Você vê que você vê tudo errado. Eu vi, filhão. Você já pegou, né? Já, já peguei. Você tá com ele. Já tá. Eu já tô com o poder aqui. Deixa eu... Ah, olha só. Agora alguém vai ter que... Eu acho que é o seu, né? Zap ninja. Eu acho que se ganhou no botão de soltar a bola, o cara é do Marques, ele vira um buraco negro. Deixa eu soltar. O que que aconteceu? A gente vai ter que pegar esse personagem aqui. É, é o que eu falei. Você não tá com ele? Tem que ter que me dar o poder aqui. É ele? Não sei. Não, não tira o Marques, não. É, vou colocar o Biospark. A ver se ele vai me dar o Zap ninja. O que eu tenho? Bluster ninja. Bluster ninja. Ah, é isso. Aê. Tá aqui, ó. Nada é por acaso. Tem coisa aqui, né? Não, 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 não. É a porta, opa. Não, não, não. Não tô indo. A gente não fez tudo, fez? Eu não tô querendo sair da fase. Eu gosto de música. Felipe, eu não estou triste. Se você continuar insistindo esse assunto, eu vou ter que te silenciar, querido. Tá parecendo que alguém tá mandando você fazer isso. Isso é feio. Felipe, a gente gosta de você. Gosto de você, eu não quero... Tá? Fica, ó, dá aqui, ó. Aqui. Fica de boa. É. Ninguém aqui tá triste. Pela última vez, presta atenção, ó. Última vez, seu amigo veio na live, se passando por outra pessoa. Olha que coisa feia, pra ganhar a moderação. Não sei o que é mais feio nisso. É. A gente fingiu que tava tudo bem, ficou insistindo que não tava. E ficou causando problemas. Exato. A gente não adianta, gente, ficar entrando na live pedindo moderação. O Talud tem moderação por um motivo, o Bolinho de Arroz tem também, tá? O Bolinho de Arroz, se eu colocar um vídeo de duas horas, ele assiste um vídeo de duas horas inteira. Que a maioria não faz. Tá? Ele presta atenção, ele ajuda, o Talud divulga na página. Por isso que tem moderação, gente. Se crescer e a gente precisar, futuramente a gente coloca mais. Por enquanto tá bom os dois. A gente esclareceu, a gente tem os motivos. A gente pegou tudo, será? Acho que pegou, vamos lá. Então é isso, tá bom, Felipe? E o seu amigo tava bagunçando, se fazendo por outra pessoa pra ganhar a moderação. É isso. Que com certeza ele não te contou tudo o que aconteceu. Então, beleza? Beleza. Salve pro Alejandro que acabou de entrar. Um salve pro Alejandro. Gente, eu nunca fui pra Garanhuns. Infelizmente. E a Mary? É, a Mary. A Mary contribui pra caramba, compartilha a live. Exato. Tem motivo. Então, gente, né? Vamos curtir a live. A gente tá fazendo a live e tá se estressando, gente. É, para com isso. Vamos fazer a live e ficar de boa aí. Assistir porque gosta e não porque tem interesse. Porque se é pra... Tá aqui pra quem quer o interesse, vai ficar complicado. Valeu, Felipe. Obrigada por... O Word Eye é uma música? Vou procurar. Por entender. Obrigado. A gente... Agradece. Será que perdeu alguma coisa? Vou voltar. É verdade, Alejandro. Não, gente. Não, gente. Eu só tô... Foi um caso isolado, tá? Tô falando... Generalizando, não. Caso isolado, tá? Tranquilo. Eu só quero fazer a live aqui, passar um tempinho gostoso, conversar com vocês. Será que vai lá? É verdade. Será que é melhor para o baixo aqui? Acho que é, viu? Essa parte é difícil. Ai, aqui, ó. Cuidado, cuidado. Essa parte aqui tá Tá osso Obrigado, Rossini Eu acho que eu prefiro o Mario, mas eu gosto muito do Kirby também Onde você vai? Eu tava vendo se não tinha nada aqui por cima Eu sei, talvez tenha passado alguma coisa A gente tenha que voltar Valeu, cogumelos Boa janta A gente tá perdendo umas passinhas ali Nossa, e eu não tô me achando Nossa, que difícil Aqui, ó Ele vai ter que estourar Comida, tá precisando, hein? Tá, todo mundo precisando, ó Se eu, eu, você Será que tem coisa ali do lado? Eu falei no cara e o gamer Mas falei pra te chamar atenção no outro Aqui, ó Aqui, ó Ai, pode ter uma peça Peraí Eu acho que essa aqui vai ficar falta de um monte de coisa Nossa, também Vai entrar aqui? Deixa eu ver se não dá Não, não dá Vamos lá Entra, pode entrar A Katia Life eu não conheço, não Acho que a gente tá Ah, eu já vi Tranquilo, cara Não, tem coisa aqui, ó Não é, gente Eles são casos isolados, meu cara É, são casos isolados Tranquilo Tá tranquilo Fiquem de boas Amanhã vai ter live Joga Roblox Amanhã vai ter vídeo de Roblox A gente gravou A gente gravou Olha aí pra baixo, né Pra baixo A gente gravou Free The Facility Hoje É, agora tem que descer aqui, ó Conseguiu gravar Ficou bem legal Aí Jurassic Park The Game Eu acho que eu baixei Eu acho que a gente Fez um, é de um parque de Luiz Henrique Boa noite Seja bem rindo Salve pro Luiz Henrique lá no Face Lá no Face Tudo bom? Quando minha mãe fez a feira Comprou a lanche Eu gostei Gostaria de continuar jogando Mas ninguém assistiu O que? O Jurassic É A gente também gravou O Ancestors É Vamos ver se vocês vão assistir Eu acho que não vai Tanto biscoito Você compra todo em um dia Que gostoso Eu gostava bastante de biscoito A gente pegou tudo? Vamos ver agora Não Ah, faltou Faltou Vamos voltar lá Trilha sonora de Cuphead Os boss Quebra a máscara Não Bom, a gente vai ter que voltar Porque É Faltou Faltou coisa aqui Abaixa aqui A gente começou o canal em 2015 Eu tinha 33 Olha, você vai pegar Açuga ele aí Ah, é Oi, todo Um Um Ação Ah, ele já tá Já tá Também, né? É porque você tá sem poder, né? É A gente vai ter que criar Ai, eu tô olhando lá Que tinha um broto de feijão Ali Pra ficar tudo Olha A gente precisa achar essa peça É, onde tá essa peça, meu Deus? Ela tá lá pra cima? Ó, não, não, não Não, é que eu ia subir pra ver se ela tá Mas você já passou Então não vai dar Então a gente sobe Tá Por aqui Tem que passar no tempo certo Eu não tô achando Peraí, agora eu vou Isso Essa peça iludiu a gente Nada, né? Não Eu já vi que não é aí Vamos lá Obrigado, Thiago Obrigado, Lucário Obrigada, Lucário Não, não foi nem parceiro por ninguém, não Acho que vocês tão feio Hã? Não é rato, vai Que benção Não desrespeita ninguém aqui Pegar aquela peça ali, ó E tomar cuidado Pra não cair no fogo E ali, em cima Não deixa aí, né? Então não é Onde será que você parece Hungry Dragon? O YouTube não te notificou É, a gente já tá com 45 minutos O YouTube tá um sacana Nossa Gente, vamos assistir o... Ô, Jonathan, esse jogo é bom O God Hand O Man of Matter Vamos lá, é O YouTube não notificou Pra avaliar o nosso vídeo A gente tá com medo Que o vídeo vai morrer Porque ele não recebeu notificação Então é que o jogo tá ótimo Tá mesmo A gente tá com medo A gente tá com medo Pode USB 2, né? Sounds like あ, no YouTube E aí Olha, E aí Comida? É ó, igual ali, isso. Aê, tô alado. Ah, eu quero. Será que tinha coisa pra gente ver aqui do lado? Olha, tá vendo que tem duas portas aqui? Peraí, ali tem... não. Aonde? Aqui tem, a gente tem que entrar. Nessa vermelha, né? Vai, vai. Aí foi. Yuri. Obrigado, Alejandro. Ah, Yuri. Acho que você vai ter que pegar. Eu pego aqui, ninja, e eu peço pro passarinho dar uma força. Isso. Levanta. Ah, a gente tem um passarinho. Ah, nossa, eu sempre esqueço. O barulho desse poder do bonequinho de Chernobyl é muito alto. Que legal. Ah não, peraí que ele botou o poder no cara errado. Opa, salve pra um pouco de tudo. Um salve. Ah, velho. Será bem vindo. Não era isso, né? É, agora. É o passarinho, velho. Aí, ó. O passarinho fica ciente. Me dá o seu poder aí. Acho que não já tô? Será? Eu acho que não tá não, hein? Não. Cadê o passarinho pra me dar o poder dele? Tá aí, é na CPU. Então, vamos ver. Não é maluco nesse negócio? Não é, eu quero o poder do pássaro. Até a hora que o jogo buga e o personagem que você quer que interaja com você, não vem. E agora, tá? Aí. Deixa eu ver. Aí. Agora sim. Peraí. Desconstrutouro grandioso. Que saudade de você. Quanto tempo. Quanto tempo, rapaz. Renata. Que bom te ver, querida. Ai. Tudo bom com você, linda? E aqui? Aqui, ó. Você, ó. Tem. Talvez tenha faltado aqui. Ai, caiu. Não gostei, Alejandro. Obrigado. Permito que bate, bate. Peraí. Vamos vasculhar tudo isso aqui que tá faltando coisa aqui. A gente saiu da fase sem pegar tudo. É. Vamos. Foi tudo? Oi? Ah, o Lucario tava falando aqui. Ah, tudo bem, Lucario. Acontece. No começo, a turma odeia a gente de qualquer jeito. Obrigado, tigre. Pronto. Agora a gente já vasculhou tudo. Nossa, olha que ataque da hora que tem. Comecei a jogar umas arabatanas. Bom, vamos entrar então. Acho que aqui não tem mais nada. Será que a gente pegou tudo ali? Meu filme favorito. É difícil escolher um só. Isso me deixou me ter triste. Até que se deletaram fora. Ai. A gente quer todo dia. É. Todo dia dá uma coceira, sabe? Vamos ver se aqui em cima dessas coisas foi onde a gente esqueceu a peça. O que é isso? Esse bicho já caiu de. Aqui, ó. Que coisa. Ô, Jacaro. Tudo bom com você? Opa. Descendo aqui, olha. Ó, talvez seja isso. Vai lá. Eu vou ter que usar minhas espéries. Olha lá. Tem uma outra verde ali, ó. Olha. Outra porta vermelha. É isso. Deve ser. Não tinha pego essa porta aqui Não Panda, tudo bom? Koala Games Salve Panda Blanco Oi Coraline Ah, você gosta da franquia Jurassic Park? Você tem que ler o livro, viu, Boninho? Lê o livro original Vem pro outro lado, né? Não, aí é lá, Daniel Aí você vai morrer na lá Ah, é, tem razão Tem que vir aqui pra atacar Porque você sabe que o filme Eles tentaram fazer uma história mais familiar, né? Agora o livro mesmo é um livro de terror Ah, isso aqui, ó Aqui, garoto Pronto Preferem Mario, Kirby ou os dois? Acho que o Daniel prefere o Mario É, eu prefiro o Mario porque Eu joguei mais Mario que Kirby Na realidade eu não conheci o jogo do Kirby Não entendi Só fui conhecer depois de velho Uma pena Eu não tinha na locadora, sabe? A gente só podia jogar o que tinha na locadora Obrigado Panda Fico muito agradecido Ah, a gente agradece bastante A gente pode subir De volta É, vai pra aqui, ó Pode ser Aí agora a gente vai fazer Barbie e cabelo Vem que a gente tinha comido bola Não, não É TUTO É TUTO É TUTO Marcos é bom Quase comprei Mas não consegui É É, você Você vai ver que o tom do livro é totalmente diferente dos filmes O livro é terror mesmo É assim, morre quase todo mundo, viu? Quase todo mundo que sobrevive no filme no livro morre O cara não tava querendo fazer amizade, não Leia Faz muito tempo que eu li Faz muito tempo que eu li, mas não esqueço Eu não li nada Tem uma pecinha ali O livro ele dá um tom sombrio assim Sobre manipulação genética Na época A gente tava só começando Olha lá, vai Direciona certinho agora Vou agitar essa hipótese Volta aí, eu tava com o produto Ah, legal Que gostoso Aí, vambora Pronto Pegamos TUTO Agora acho que pegou Jogão de pé Incredible Hulk Ultimate Destruction Você deveria, Jonathan Como você gosta tanto de Play 2 Você deveria fazer um canal dedicado ao Play 2 Assim, ah Talvez além do que você Eu acho que teria uma boa audiência Eu tenho visto muitos canais hoje em dia Dedicados a um videogame só Que estão conseguindo perder bastante atenção Muitos, aliás, são maiores do nosso Inclusive, né É A iluminação ficou boa hoje, hein É, hoje tá show de bola, hein É, mas eu acho que uma coisa que faz diferença É a gente ter que tentar usar roupa do mesmo tom, tá vendo E aí, tá bom Eu não sei se é o último agora Será que é o último? Vamos ler Bolinho é o melhor jogador de Dente de 5 Que eu já vi na minha vida Uau Por ali, né Você joga também, Felipe? Coraline Eu preciso ver esse filme Tem um livro, é mesmo? É, ele falou pra gente Ah, eu vou procurar Ah, agora sim Ah, agora tá completo, garoto Ah, moleque Essa aqui seria... Ah, não Tem uma É, tem mais ainda Tem bastante Tem mais, ó Tem essa aqui Depois tem a outra Tá, bom Vamos encerrar porque tá com cinquenta e tantos É A gente já tá com cinquenta e tantos minutos Obrigado, Panda Obrigado mesmo Abaixa ali É, deixa eu terminar de ler vocês aqui Não joga coração no boss da próxima fase Tu ganha aí no Dream Palace É mesmo? Ah, tem easter egg Não joga coração É, tá falando quando a gente for fazer Pra não fazer Ah, entendi Ah, o livro da Coraline Ah, nossa, agora tá dando fome, gente Eu vou pegar o telefone Tô ficando com fome E pedir umas besteiras aqui Porque... E tá os dois podre com É Vamos ver se pro aniversário do bolinho A gente providenciou Ah, sim Vamos fazer especialmente Que a gente não sabe jogar É, pra passar vergonha mesmo Mas é A gente passa aquela vergonha gostosa no crédito Então fica É A Jean quer ver Super Mario Maker? Obrigado Vamos, vamos fazer Vamos fazer sim Valeu Legal, gente Valeu, gente Obrigado Muito obrigada Aham Aham Acaba aí Certo Compartilhei seu vídeo Obrigada, Lucario Obrigado, Lucario Legal, gente Beleza Beleza, gente Fique com Deus É você mesmo É o Kauan, né É, olha só, Kauan Tem um presente aqui pra você, viu Só pra não terminar assim Em branco Toda vez que você aparecer Eu vou te remover Falei É Instaban Vai acabar live Vai, vai acabar live Por enquanto Por hoje Por enquanto Amanhã a gente tá de volta Eu vi o primeiro vídeo No Jurassic A gente precisava fazer de novo Eu gostei Quem sabe agora ele Fosse melhor Gente, vamos lá assistir Ah, Boli Perdeu, hein Vamos lá assistir o O estilo perdeu O vídeo de hoje É, vamos lá assista Porque o vídeo de hoje Tá tão legal Man of Mad Muito bom O YouTube não a notificou É, com certeza Valeu quem ajuda E é boa pessoa Exato É Valeu, gente Obrigada, gente Um abração pra vocês Até amanhã Se tudo dar certo Até amanhã Até, galera Um abração Fique com Deus Amamos vocês também Valeu, gente Um abração Tchau, gente Obrigada Tchau Tchau, tchau Tchau